Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou fazer a terceira parte da história do capitalismo e vou falar sobre uma teoria chamada também de teoria do estado de bem-estar social criada pelo economista inglês John Manard Manning Keynes o keynesianismo que é expresso na sua grande obra Teoria Geral do Emprego e do Juro e da Moeda Pública publicado em 1936 essa teoria defendia a necessidade de intervenção estatal para garantir o pleno emprego da população e o que ele não se ateve é o seguinte da necessidade da existência do exército de reserva no sistema capitalista para garantir a barganha do patrão para pressionar quem está trabalhando trabalhar mais nesse sentido porque é uma lógica presente no sistema capitalista que desde suas gênesis né mesmo em países como Dinamaca, Noruega, entre outros dos países nórdicos também tem um pequeno índice de desempregados ainda que a qualidade de vida seja boa né inclusive alguns membros da esquerda consideram mais a teoria keynesiana do que a teoria marxista embora alguns teve o cúmulo de confundir o keynesianismo com o marxismo dizendo que o keynesianismo se inspirou em Karl Marx para desenvolver o keynesianismo né em suma é isso que é o keynesianismo espero que todos gostem eu ainda vou continuar falando sobre outros elementos com outras teorias que envolvem o desenvolvimento histórico do capitalismo como o fortismo, o tortismo, a escola sem, a escola austríaca esses elementos que envolvem a história do capitalismo né e espero que todos gostem dê um joinha, dê um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais e FOLOW!